Atenção ao povo de Imperatriz, esse aqui é o café da manhã do Major Genilson, que tá preso aqui, ó, são as coisas dele, material de limpeza, a água que ele toma, o ventilador, que é a televisãozinha dele, entendeu, aqui é a minha cela, vocês estão observando, aqui ó, esse é o tratamento que eu tô recebendo aqui, aqui fica a minha mochila, minhas coisas, meu banquinho pra sentar, e aqui é o meu banheiro, que eu estou usando aqui, aqui é a piazinha, ó, pra provar os dentes, aqui é o vaso sanitário, cuidado a mim, ó aqui, ó, ó o ambiente aqui, ó, vocês estão vendo o ambiente, aqui que eu estou preso, Marcelo Especial aqui, imagine o preso da CPJ, como é que ele não é tratado, imagine. Agora vejam, quem sou eu, tá aqui o documento, que diz que eu tô de licença-prêmio, que eu não poderia ser convocado pras eleições, e mesmo sendo convocado, ainda tinha que ter o prazo, tá aqui, ó, aqui povo de Imperatriz, é desse jeito aqui que tá a minha vida aqui, aqui, são três noites sem dormir, isso vai passar, em nome de Jesus, agradeço a todos pelas orações, a todos, um abraço, um abraço a todos aí, fica com Deus.